Na segunda-feira passada tivemos o combate entre o Damian Priest e Dolph Siggler. Se vencesse o combate, o Dolph Siggler teria a chance pelo título. Perdeu completamente a concentração ali o Damian Priest. Saiu da casinha, esqueceu do combate. Ficou batendo em Robert Wood e perdeu o combate. Passou uns 10 segundos e ele não voltou. Dessa maneira o Dolph Siggler conseguiu a chance de tentar o título essa noite. Título dos Estados Unidos. Quem pagou a conta foi o Robert Wood. Ele volta.